E hoje também a presidenta Dilma Rousseff respondeu a perguntas de internautas pela rede social Facebook sobre o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Entre as perguntas, o internauta Mário Camargo quis saber quantas pessoas já foram beneficiadas pelo Pronatec e também quantos são os cursos oferecidos. A presidenta então explicou que a meta é chegar até o final do ano a 8 milhões de matrículas e que hoje já são quase 7 milhões de matrículas realizadas. Já a Helene Duarte perguntou quem pode se inscrever no Pronatec. A presidenta respondeu que o Pronatec é para todas as pessoas que querem ter uma qualificação profissional ou curso técnico de nível médio. A presidenta ainda reforçou que cada curso de qualificação profissional exige um nível de escolaridade e que a duração dos cursos pode variar de 4 meses a 2 anos. E até o final do mês deve ser lançada a segunda etapa do Pronatec, que vai incluir cursos de gestão para microempreendedores e pequenos empresários. Para mais informações sobre o Pronatec, basta acessar o portal do programa.